Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gabilan Games. Eu sou Atila Gabilan e hoje eu tenho um conteúdo imperdível para compartilhar com vocês. Eu começo esse vídeo com uma pergunta. Você conhece o Uno Overlays? Se você ainda não conhece, o Uno Overlays é uma ferramenta poderosa que transforma a experiência de streaming e criação de conteúdo. Ela foi projetada especialmente para ser utilizada com o OBS Studio e conta com um plugin incrível que possibilita controlar as funcionalidades do site diretamente do seu StreamDocker. E por falar em plugin, neste vídeo eu vou mostrar melhorias e modificações que eu fiz no plugin do Uno Overlays. Deixei ele ainda mais funcional e fácil de usar. Já posso adiantar que o resultado ficou sensacional. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e também para deixar o seu like. E bora conferir essas novidades. Bom pessoal, esse aqui é o plugin original, tá? Sem nenhuma alteração. Eu vou estar utilizando ele aqui para mostrar para vocês. Pessoal, o Uno Overlays é esse site aqui, tá? Assim que você abrir aqui o Overlays.uno, ele vai estar assim. Se você nunca utilizou ele, ele vai estar dessa forma. Você vai vir aqui e vai criar o seu cadastro. Você clica aqui. Se você já tiver uma conta Google salva no seu computador, é só você botar em continuar aqui e ele vai criar a sua conta do Uno Overlays utilizando aí seus dados da sua conta Google. Eu já tenho meu cadastro, então eu vou fazer o login aqui para a minha conta Google. E ó, antes de mostrar qualquer funcionalidade aqui no site, eu quero mostrar isso aqui para vocês. O Uno Overlays é um site totalmente grátis. Então, você testa e usa. E depois, se você quiser fazer uma doação aqui para o site, para manter ele de pé, é só você vir aqui. Você pode doar aqui a opção 1, a 3 ou a 5, tá? Que seria aqui 25 dólares, 15 dólares ou 5 dólares. Então, é importante, né? Se você tiver condições de contribuir, você pode estar contribuindo ali com o site. Eu não estou ganhando nada por estar fazendo esse vídeo, pessoal. Mas, é porque é um site que ele ajuda muito se você é criador de conteúdo. Bom, gente, aqui a gente tem a tela inicial do site, tá? E aqui, ó, a gente tem todos os nossos overlays, tá? Todos eles aqui. Eu vou adicionar um contador, tá? Um overlay de contador. Seria aquele overlay que aparece ali, que o pessoal utiliza para estar sinalizando que a live começa em alguns minutos. Então, eu vou escolher esse contador aqui. Eu já tinha ele em mente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu não vou estar ensinando a configuração, tá? Eu vou estar demonstrando o plugin. A gente vai vir aqui, ó. E vai adicionar ele aqui. Olha, ele vai vir parar aqui em My Overlays. Eu vou vir aqui, ó. Vou começar por esse, que é o contador. E vou vir aqui em Open, tá? Clico nos três pontinhos, venho em Open. E aqui em cima, vocês podem ver, ó. Aqui em cima, a gente tem essas opções aqui, tá? O que a gente vai utilizar daqui? Copiar o URL e o token. O token é para adicionar no plugin, tá, pessoal? E esse aqui, o pop output URL, é para você estar adicionando lá no OBS. Então, a gente copia aqui para adicionar lá no OBS. A gente vai adicionar uma nova fonte aqui. Adiciona a nova fonte aqui de navegador. Eu vou botar aqui como contador, teste. Vou vir aqui, vou selecionar aqui, ó. Vou apagar. E vou colar aquela URL que a gente copiou lá no site, tá? Colei aqui. Vou botar o tamanho da minha tela que está configurada no OBS. 1920 por 1080 é o tamanho da minha, tá? A sua, você vai ter que saber aí qual é. Ver o que é que a gente já tem aqui o nosso... A gente já tem aqui, ó. A gente já tem aqui o nosso contador, tá? Vou deixá-la ligada. A gente tem aqui, ó. O nosso contador aqui. Vou posicionar ele aqui. E agora a gente vai vir aqui, ó. No nosso plugin, tá? Então, pessoal, esse aqui é o plugin original, tá? Eu vou adicionar quatro botões aqui. Para estar controlando ali o nosso overlay contador, tá? Eu vou copiar aqui o token e vou adicionar nos quatro botões. Certo? Adicionei aqui nos quatro botões e vou configurar cada um com uma função para estar controlando aqui o overlay dentro do nosso site, aqui no nosso OBS, tá? Primeiramente, eu vou adicionar aqui o togo overlay visibility. Eu não sei falar inglês, tá, pessoal? Eu tento, mas não sei. Então, eu pressiono aqui, ó. E vocês vão ver que sumiu, né? Sumiu aqui o nosso overlay do OBS, ó. Vou pressionar de novo e ele vai aparecer. Então, esse é o problema do plugin, tá? Ele não tem dois estágios do botão. E eu adicionei isso na versão que eu modifiquei. Então, eu vou estar configurando aqui os outros botões, ó. Vou botar aqui o set timer. Aqui é o seguinte. Eu vou botar 600 aqui, que é o equivalente a 10 minutos, né? Se eu quiser 5 minutos, eu ponho 300. Então, eu vou botar aqui 300. Quando eu pressionar aqui, ó, vocês vão ver que vai alterar ali pra 5 minutos, certo? Então, eu vou setar aqui em 10 minutos mesmo. Tá? E como vocês podem ver aqui, ó. E como vocês podem ver aqui, esse realmente é o problema do plugin. Ele não tem dois estágios do botão. Então, por mais que eu altere aqui duas imagens, ele não vai ficar as duas imagens. Só fica uma, tá? Ó, adicionei aqui o reset timer. Tá? Então, eu tenho quatro funções aqui, ó. Desabilitar e habilitar aqui o Token Overlay. A gente tem aqui pra setar o tempo, né? Eu setei em 10 minutos. Tem aqui o play timer. E tem aqui o reset timer. Certo? Agora eu vou estar ensinando a vocês a instalar aí o plugin da versão que eu criei, tá? Eu vou desinstalar aqui a versão que eu tenho aqui, que é a original. Desinstalar aí. Agora eu vou estar ensinando a vocês a estar instalando o plugin modificado, tá? Eu deixei esse arquivo na descrição. Você descompacta ele. Vou descompactar aqui na área de trabalho mesmo. Deletei aqui o anterior. Agora eu vou vir aqui em configurações. Venho aqui em abra a pasta do aplicativo. E venho aqui na pasta plugins. Eu vou arrastar essa pasta. Pra cá, pra dentro. Posso fechar tudo aqui. E vou reiniciar aqui o meu programa. E agora a gente tem aqui, ó. A versão modificada, tá? Eu vou refazer tudo aqui novamente. Vou deletar esses que eu já fiz. E já volto. Bom, pessoal. Agora a gente tem dois estágios no botão aqui, ó. Esse aqui é o botão Tog. Quando eu pressionar ele, ele vai indicar que tá ativo aqui pra mim. Se eu desativar, ele vai indicar que tá desativado. São duas imagens diferentes, tá? Então, você pode fazer a alteração dessas imagens aqui pra uma imagem que você quiser. Eu vou pegar essa imagem aqui off. De overlay off, né? Pressiono o botão aqui. Altero aqui a segunda imagem. Overlay on. E a gente tem aqui, ó. Duas imagens. Dando a impressão que eu estou pressionando o botão. Tá ligando o botão. Ou desligando o botão, certo? Quando não for essa função aqui, ó. Tog. Quando for qualquer outra função aqui, que não seja Tog, o que ele vai fazer? Quando for Tog, a gente vai ter duas imagens aqui, certo? Fica fixo assim, ó. Certo? As duas imagens. Quando não for Tog, for qualquer outra opção aqui, quando a gente pressionar, ele vai ter duas imagens também. Só que ela ativa por alguns segundos e depois retorna para a imagem inicial. Tá? Eu vou explicar. Vou adicionar aqui uma imagem. Aqui. Set de 10 minutos aqui, ó. A live começa em 10 minutos, certo? Se eu pressionar o botão, ele vai alterar aqui a imagem, certo? E vai voltar novamente para a imagem inicial aqui, ó. É só para indicar que o botão foi pressionado mesmo. Tá? Então, a gente vem aqui, ó. Para alterar a segunda imagem, a gente... Com a imagem aqui, ó. Na imagem inicial, a gente vem aqui, seleciona um arquivo. Vem aqui na segunda imagem que a gente quer. Pressiona o botão no StreamDock aqui. E altera a imagem. E faz isso com todos os botões. Ó. Vou adicionar aqui a imagem Play. Que vai ser a imagem inicial, certo? E vou adicionar aqui também a imagem Reset. Que vai ser a imagem inicial. Vou vir aqui na imagem Play. Venho aqui selecionar um arquivo. Venho em Playtime. Da segunda imagem que eu quero. Vou abrir o arquivo aqui. Antes de eu pressionar aqui em imagem original. Eu pressiono o botão aqui Playtime. E a gente tem aqui, ó. E dessa forma, a gente tem aqui, ó. Duas imagens no botão. A mesma coisa aqui no Reset. Venho aqui, seleciono o arquivo. Venho em Reset. Na segunda imagem aqui. Pressiono o botão de Reset. E altero a imagem. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Espero ter ajudado a você. Até a próxima. Valeu. No Carol, Gabi Languens. Tecnologia e informática são nossa paixão. Curta o vídeo, compartilha essa emoção. Inscreva-se agora, não perca a diversão. Vídeos incríveis, é nossa missão. Chega de papo e de enrolação. Vamos pro vídeo. Tchau, tchau.